Música A carreira do servidor é uma carreira extremamente peculiar. Ela tem alguns aspectos objetivos relacionados à estrutura organizacional, à sequência dos cargos e mesmo à estabilidade no emprego. Nós não vamos falar disso, eu quero falar do aspecto comportamental, do aspecto subjetivo da carreira, que é exatamente aquele que vai fazer a diferença na sua satisfação com o seu trabalho. Vamos falar de como o servidor pode, olhando para a sua trajetória, assumir os papéis de coach, de mentor e de tutor. O gestor é uma excelente oportunidade, o papel do gestor, o cargo de gestor, é uma excelente oportunidade para que você exerça o seu papel de coach. Orientando o seu liderado, contribuindo para que ele faça melhor o seu trabalho, dando feedback, fazendo monitoramento das atividades, você pode mostrar para esse liderado como ele pode melhorar profissionalmente. E você pode, então, exercer o seu papel de coach. Você pode, também, exercer o seu papel de tutor, ensinando não só para o seu liderado, mas para toda a organização, ensinando sobre os procedimentos, repassando a informação, compilando a informação, estruturando e consolidando todo o conhecimento que já existe hoje dentro de você e dentro da sua unidade. Como gestor, você pode, também, desenvolver o seu papel de mentor, que é um papel que acontece naturalmente. Você, com certeza, se você inspira as pessoas, se você está disponível para as pessoas, as pessoas, certamente, escolherão você como um modelo. E essas pessoas, provavelmente, se aproximarão de você para repetir o seu padrão. Então, pense como ao final da sua trajetória, nós sempre dizemos que o trabalho do mentor é depois que ele passou por toda a trajetória profissional, o auge da trajetória dele, o auge, é quando ele repassa para os demais tudo aquilo que ele conseguiu construir. E ele vai repassar não só conhecimento como tutor, ele vai ajudar a consagrar os valores da organização, ele vai inspirar para que esses valores continuem sendo praticados e ele vai servir de modelo e exemplo para as futuras gerações. Então, a organização precisa, seja ela pública ou privada, ela precisa contribuir para que essas relações, para que essa rede aconteça dentro da organização. O mentor, então, vai sair do seu posto de trabalho deixando para trás o seu legado. E esse é um dos principais méritos e um dos principais prêmios que o mentor recebe. A concretização, a perenização do seu trabalho. Esse é o legado do mentor. Legenda Adriana Zanotto